Então galera, desculpem o vento, tá ventando pra caramba hoje. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês que eu não mostrei antes, aqui do college, é aquilo ali ó. Pá! Na verdade aquilo ali é uma tenda aborígene. O que acontece é o seguinte, aqui no Conestoga tem um departamento que cuida da galera, né? Que cuida, né? Que é tipo como se fosse embaixadores, que estão pra suportar, né? Dar suporte para o pessoal que é descendente de aborígenes daqui do Canadá, né? E é bem legal, ela fica aqui no meio do pátio, não é bem do pátio, ela fica aqui no meio do campo aqui, né? Aqui do lado tem o lago, o nosso laguinho, e tem aqui os gansos de cruzes, vocês conseguem ver? Estão ali, tem outro lá em cima de bobeira, ó. Sim, ele já viu a gente, tá gritando, eu tô aqui, eu sei! Então, o que acontece é o seguinte, pessoal, eu vou mostrar pra vocês rapidinho aquela cabaninha lá, pra vocês verem. Nossa, eles estão nervosos hoje. Calma, 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 vocês já foram filmados. Vambora ver, vambora ver, amigos. Olhem aqui de perto a cabaninha aborígene, indígena, aqui no Canadá. Não se parece bem com uma orca do Brasil, né? Mas eu não sei, eu acho... Então, eu acho que eles devem fazer algum tipo de evento aqui, né? Eu não sei te dizer, eu não sei te dizer, mas acredito que sim. Bem interessante. Bem interessante. Tchau, tchau, tchau. Meus amigos, está chovendo no inverno. Olha só isso. Quem diria, estamos em fevereiro, era pra estar coberto de neve, era pra estar nevando e estar chovendo e ventando. Pessoal, você lembra do vídeo que eu mostrei pra vocês do Hack Century? Ai, que vento. Esse é o campo, ó. Lembra do campo que estava coberto de neve? Olha como é que ele está agora. É isso aí. Essa semana é a semana chamada Reading Week, que normalmente tem nessa época do ano, fevereiro. Geralmente é uma semana antes de começar os midterms, que são as provas do meio do período. Aí no caso a gente tem duas provas, aliás, dois períodos de prova. A gente tem no midterm, na metade do período e no final. Então são dois períodos de prova. E agora, no início do ano, eles geralmente fazem o que é chamado Reading Week, ou seja, a semana de leitura. É uma semana que a galera usa pra estudar, fazer assignment, se preparar pras provas de midterm. E, pra ser bem sincero, eu acho que é muito útil. Essa época realmente é uma época que a gente fica muito cheio de coisa pra fazer. Então assim, vocês podem ver que agora a gente tem gente andando aqui, como vocês podem ver atrás de mim. Mas tá vazio, olha atrás de mim. Olha, nem uma alma. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido. Obrigado por assistir esse pequeno vídeo. Fiquem ligados que vai ter mais vídeos no canal. A gente vai subir, a gente vai publicar alguns vídeos que a gente fez em Orua. E vamos ver como é que é Orua. Então, obrigado. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais. Instagram, Twitter, Facebook. E dê um like. Um like no vídeo. Valeu. Falou, galera.